Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson e Sley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que pela primeira vez Roger e TJ aparecem juntos e falam o que realmente vai acontecer entre eles dois Vai vir parceria? O que é que vai acontecer mesmo? Fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo pra você Mas nesse meu dia o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês sabem, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que os cantores Roger e TJ se encontraram e pediram perdão um ao outro Inclusive esse vídeo está pegando mais de 5 mil visualizações E foi motivo de alegria pra diversas pessoas que acompanharam o auge da banda Forro Boys Como vocês acompanharam no vídeo anterior também Eu acabei falando que TJ, em entrevista ao nosso canal, que com certeza você acompanhou Ele falou que na época que saiu da banda Forro Boys, houve um certo desgaste entre ele e Roger Porém, ele não descartou uma parceria futuramente E quando deu durante essa semana, o próprio TJ postou uma foto lá no seu Instagram Essa foto que tá aparecendo aqui Com a seguinte legenda falando que ele pediu perdão a Roger Roger também pediu perdão e que estava vindo parceria entre os dois Porém, deixou suspenso e muitas pessoas começaram a falar inúmeras coisas Fazer suposições E quando deu recentemente, tanto ele quanto o Roger Acabaram que postaram um vídeo falando o que é que está por vir Onde, segundo os mesmos, o que está vindo é que Roger vai fazer parte da garra entretenimento Pra vocês que não sabem, a garra é de TJ, uma produtora de TJ E agora vai cuidar da carreira de Roger E não para por aí, segundo eles, está vindo uma música juntos Pra galera que sempre vinha pedindo e que sente falta das músicas de Roger e TJ na banda Forro Boys Vejam o vídeo dos dois Fala galera, Roger e Sandy Boys Aqui vou matar a curiosidade de vocês Estou aqui fechando com a garra Vai administrar minha carreira aí agora, né TJ? Com certeza, a partir de hoje o Roger faz parte lá da garra Vamos cuidar da agenda de shows dele aí E aquele fit que a galera tanto cobrava, agora sai não Vai sair e vem mais novidade aí, viu? Aguardo aí que tem muito mais coisa boa vindo aí Os quantos merecem, hein? Tamo junto É nóis Salve família, boa tarde E aí Roger? E aí TJ? Bora matar a curiosidade da galera hoje? Bora, agora Olha só, a partir dessa data o Roger faz parte lá do nosso escritório A gente vai cuidar aí da agenda dele E aquele fit que a galera tanto cobra, agora sai, né Roger? Vai sair, já tá lá na produção já, viu? Tamo preparando a música aí em breve A gente deixa vocês... Em breve a gente vai lançar aí música nova Thiago e Jonathan, Roger e Sandy Boys Essa história você já conhece, hein? E depois tem mais novidade aí que a gente vai contando pra vocês aos poucos Pra não contar tudo de uma vez Muita novidade, né TJ? Muita novidade Beleza? Galera Tamo junto Valeu Pois é, rapaziada Como vocês acompanharam aí no vídeo anterior Tanto o Roger como o TJ Afirmando que está vindo músicas deles dois juntos E que agora o Roger vai fazer parte da garra entretenimento Que é de TJ Eu achei isso muito massa, velho E com certeza vai vir músicas boas por aí E na minha humilde opinião Estava mais que na hora desses dois Fazerem as pazes aí E criar algo juntos Até porque tanto o Roger como o TJ Eles têm uma história incrível No meio do forró, no meio do shot E a banda Forró Boys É uma banda que, como eu falo constantemente Não é uma banda que fez sucesso A banda Forró Boys é uma banda que tem história E Roger e TJ, sem sombras de dúvidas Eles são os grandes responsáveis por criar essa história Mas enfim, rapaziada Você que acompanha a banda até esse exato momento Você que acompanhou todo o sucesso da banda O que é que você acha dessa volta de Roger com o TJ? Deixe aqui embaixo nos comentários Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Um abraço e até o próximo